Inferno, canto 22, a escolta dos dez demônios. Seguimos com os dez demônios. Durante a nossa caminhada, comecei a entender melhor todo o vale e o escuro fervente. Percebi que, como os golfinhos que mostram suas costas acima da água, de vez em quando, um pecador fazia o mesmo para aliviar um pouco sua dor, e logo mergulhava de novo. Outros ficavam na beira da fossa, mas submergiam assim que Barbaritia se aproximava. Vi então um pecador que, hesitante, demorou para voltar à cauda fervente. Antes que ele pudesse submergir, Grafiacani o agarrou pelos cabelos. Os demônios gritavam, — Ó Rubicante! Crava tuas garras nas costas dele! Esfola! Rasga a pele! Enquanto os demônios gritavam, virei-me para o mestre e perguntei, — Mestre, se puder, descubra quem é esse desgraçado que caiu nas mãos desses demônios. Meu guia foi até o pecador e perguntou de onde ele vinha, e ele respondeu, — Eu nasci e cresci no reino de Navarra. Depois, servi o bom rei Tebaldo, e lá aprendi a arte da corrupção. Agora estou pagando o preço neste caldo quente. Siriato, que tinha duas presas no rosto como um javali, fez o pecador sentir como uma delas poderia rasgá-lo. Mas Barbaritia interveio, segurando-o. — Aproveite enquanto eu o seguro — disse Barbaritia a Virgílio. Se quiser que ele fale mais, continue a interrogá-lo antes que os outros o dilacerem. — Então me diga — continuou Virgílio. — Você conhece algum latino lá embaixo? — Eu estava com um agora há pouco. Queria estar lá embaixo com eles para evitar essas garfadas. — Já esperamos demais — gritou Libicoco, que com um garfo arrancou um pedaço do braço do pecador. Dragnazo já ia furá-lo também, mas desistiu quando viu que o líder Barbaritia o olhava irritado. — Mas quem era aquele com quem você estava há pouco no caldo fervente? — continuou o mestre. — Era o Frei Gomita de Galura, um grande trapaceiro — respondeu o pecador. — Ele vive conversando com Dom Michel Zanchi sobre a sardenha. — Ai, mas olha só como o diabo ri. — Eu poderia falar mais, mas temo que este demônio se zangue e me torture. Mas Barbaritia virou-se para Farfarelo, que já avançava gritando. — Se afasta, ave de rapina nojenta! — Se quiser ver toscanos e lombardos — continuou o pecador — eu os farei vir aos montes. Mas os malebranchi precisam se afastar, porque eles os temem. — Eu, sozinho, sem sair deste lugar, farei sete deles aparecerem com um simples assobio. Esse é o nosso sinal de que algum de nós está fora. — Olha só a armadilha que ele montou para escapar — disse Cagnazo, rindo e balançando a cabeça. — Trapaceiro eu sou — respondeu o esperto — especialmente se for para prejudicar meus companheiros. Mas Alistino queria ver para crer e o desafiou. — Se você mergulhar, eu não vou correr atrás de você, porque tenho asas para te alcançar. — Vamos te deixar livre e ficaremos do outro lado do vale. Vamos ver se você é mais rápido que nós. E então todos foram para o vale, começando por aquele que era contra o jogo. Astuto, o pecador saltou e conseguiu fugir. Alistino não conseguiu alcançá-lo. Calcabrina, furioso, correu atrás também, torcendo para que o pecador escapasse e pudesse brigar com Alistino. Assim que o pecador submergiu, Calcabrina saltou em cima de seu irmão. E os dois se agarraram no ar sobre o piche. Eles começaram a se mutilar com suas garras até que caíram na cauda fervente. O calor foi suficiente para separá-los, mas não conseguiam sair do poço, pois suas asas estavam encharcadas. Então, todos os outros demônios saíram para resgatá-los. E lá os deixamos, naquela confusão, e continuamos sozinhos.